A operação é da divisão que combate crimes cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Os agentes estão em um apartamento de alto padrão na Zona Norte de São Paulo. O alvo da busca e apreensão é a casa deste homem que, conduzido ao Palácio da Polícia, esconde o rosto debaixo do capuz do casaco. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa muito bem estruturada, que começa aplicando golpes com uma falsa central de atendimento de telemarketing, como essa aqui que o Brasil Urgente já mostrou. Olá, você está no Banco do Brasil. Polifácio, Bradesco, bom dia. Bem-vindo ao Central de Atendimento de Cartões. Depois de conseguir informações das vítimas, como senhas e dados pessoais, outros integrantes são responsáveis por entrar nas contas bancárias e fazer transferências. Esse dinheiro que sai da conta desses clientes vai para essas empresas laranjas, que remetem para o quarto e último núcleo dessa organização criminosa, que é o núcleo que nós denominamos de lavagem de dinheiro por criptomoedas. Segundo a polícia da Atena, em um ano a quadrilha movimentou mais de 100 milhões de reais. Em um relatório do COAF obtido pelos investigadores, foi possível desvendar a lavagem de dinheiro que funcionava em hamburguerias de fachada nas periferias de São Paulo. Esse núcleo é formado por empresas que recebem esse dinheiro sujo, esse dinheiro da fraude, e transforma em criptoativos, fazendo o que dificulte a localização desse dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos dois carros, diversos celulares e notebooks. Um homem foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele vai responder o que liberdade. A polícia segue investigando os crimes e procura os demais integrantes da quadrilha. A operação é da divisão que combate crimes cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Os agentes estão em um apartamento de alto padrão na Zona Norte de São Paulo. O alvo da busca e apreensão é a casa deste homem, que, conduzido ao Palácio da Polícia, esconde o rosto debaixo do capuz do casaco. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa muito bem estruturada, que começa aplicando golpes com uma falsa central de atendimento de telemarketing, como essa aqui que o Brasil Urgente já mostrou. Olá, você está no Banco do Brasil. Bonifácio, Bradesco, bom dia. Bem-vindo ao central de atendimento de cartões. Depois de conseguir informações das vítimas, como senhas e dados pessoais, outros integrantes são responsáveis por entrar nas contas bancárias e fazer transferências. Esse dinheiro que sai da conta desses clientes vai para essas empresas laranjas, que remetem para o quarto e último núcleo dessa organização criminosa, que é o núcleo que nós denominamos de lavagem de dinheiro por criptomoedas. Segundo a polícia da Atena, em um ano, a quadrilha movimentou mais de 100 milhões de reais. Em um relatório do COAF obtido pelos investigadores, foi possível desvendar a lavagem de dinheiro que funcionava em hamburguerias de fachada nas periferias de São Paulo. Esse núcleo é formado por empresas que recebem esse dinheiro sujo, esse dinheiro da fraude, e transforma em criptoativos, fazendo o que dificulte a localização desse dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos dois carros, diversos celulares e notebooks. Um homem foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele vai responder a liberdade. A polícia segue investigando os crimes e procura os demais integrantes da quadrilha.